Certa vez eu ouvi que relembrar é viver, então vale a pena viver de novo este dia especial. Nosso curso de inteligência emocional foi incrível, um verdadeiro encontro de pessoas que ingressaram em seu tamanho natural, mas saíram de nosso encontro como gigantes, gigantes em conhecimento, gigantes na gestão de suas emoções e gigantes para construir cenários e conquistar. Legenda Adriana Zanotto